Olá, entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O nosso papo assunto é sobre saúde. Vamos falar sobre a campanha de vacinação da gripe. 2019, em nível nacional e principalmente para nós aqui dentro do estado de Mato Grosso. Para falar sobre essa campanha da gripe deste ano, estamos recebendo para esse bate-papo a Alessandra Moraes. Ela que é a coordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa entrevista na tela da TV Assembleia. Obrigada, bom dia a vocês pelo convite. Acompanhando também aqui, ao meu lado, para essa coletiva, o jornalista, o mineirinho Francisco Espínola. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Osmarie. E obrigado a você também que nos acompanha. Mais uma vez, Osmarie, a TV Assembleia fazendo o nosso papel aqui de prestação de serviço. Tudo aquilo que é de interesse público, nós tratamos aqui. Hoje, mais um caso. Pois é, uma campanha importantíssima. Essa relacionada aí, a imunização, né? A vacina contra a gripe. Tem muita gente que não se cuida, enfim. A gripe mata também, principalmente quando chega aí na certa idade, enfim. Tem gente até que não gosta de tomar a vacina. Essa terceira idade, pois é, corre da vacina e é importante nosso bate-papo durante esses dois blocos. São 40 minutos, 20 minutos cada bloco. Um pouquinho aqui sobre a influenza, né? Essa gripe. Estamos na 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Entre os dias 10 de abril até o dia 31 de maio. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a CESA aqui em nosso Mato Grosso, A meta é vacinar cerca aí de 900 mil pessoas, integrantes dos grupos prioritários em nosso Estado. A data do dia de mobilização nacional será no dia 4 de maio. E o Ministério da Saúde começou a distribuir as vacinas no dia 25 de março. Chegou o dia 25 de março, através do Ministério. E, para nós aqui em Mato Grosso, iniciou o dia 10 e vai até o dia 31 de maio. Alessandra, Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, né? Já ressaltei aqui, começou no dia 10, vai até 31. Para nós em Mato Grosso foram entregues aproximadamente 350 mil doses. Representando inicialmente aí 40% do total previsto dos 141 municípios do nosso Estado. É isso mesmo, Alessandra? Sim. Nós recebemos... O Ministério passou a entregar a partir do dia 25 de março. E Mato Grosso começou a distribuir a partir do dia 1º de abril. Nós já estamos hoje com mais de 50% dessa vacina. Já recebemos mais. E essa entrega, ela tem acontecido quase que diariamente pelo Ministério. Então, à medida do que ele vai recebendo, ele vai distribuindo aos Estados. Essa prática, ela já vem acontecendo de anos anteriores. E por que que isso acontece? Por que que os Estados não recebem todo o seu quantitativo de uma única vez? Nós precisamos aí entender algumas coisas. O vírus da gripe, dessa vacina, ele não é um vírus específico para todos os anos. Por isso é importante que as pessoas se vacinem todos os anos. Porque a cada ano nós temos uma vacina diferenciada. Para um subgrupo, para uma cepa diferenciada. A mesma vacina, vacinei três anos atrás, está bom, não precisa de novo. Não, não é. Ela tem um diferencial de outras vacinas. Ela, no final do ano, a Organização Mundial de Saúde, ela indica junto ao Programa Nacional de Imunização, qual é o vírus que vai circular no próximo ano. A partir dali, o Ministério da Saúde contrata os laboratórios para a produção dessas vacinas. Então, nós temos aí um período muito curto de produção de vacina. Os laboratórios, eles também precisam de um tempo para uma produção em larga escala, como é a que acontece. Então, por isso, essas entregas acabam sendo fracionadas. Mas isso não compromete a vacina. Nós tomamos esse cuidado. O Programa Estadual de Imunização, ele toma esse cuidado de manter sempre um quantitativo. Isso é acompanhado tanto pelo município quanto por nós da quantidade de vacina que ele tem dentro do seu município. Então, à medida que a gente vai vendo que vai diminuindo, a gente já providencia a nova entrega e assim nós vamos até que todos já estejam com seu quantitativo total. Alessandra, e por que a Federação, a União, digamos, o Ministério da Saúde, não entrega direto para os municípios? Por que vai para os estados e para os estados fazerem essa distribuição para cada município? É exatamente pela logística, para que o Ministério... Isso, para eles, seria muito mais complexo. Já é complexo para nós que temos que manter aí os 141... Que estão um pouco mais perto. Mais perto, e que temos acesso com esses municípios, porque nós temos os nossos escritórios regionais de saúde, então nós comunicamos com eles e eles, com os municípios. Muitas vezes já é difícil essa comunicação, assim... Estando aqui perto, para o Ministério seria muito mais complexo. E desses 141 municípios nossos aqui em Mato Grosso, parece que tivemos um diferencial, né, Alessandra, com relação à região do Araguaia. A região do Araguaia. Do início... Sim. O que aconteceu? A região do Araguaia, nós tivemos um problema de logística com eles. Eles deveriam estar aqui na semana para buscar a vacina, mas tiveram um problema e nós não tivemos como deslocar um veículo nosso naquele momento para a região, para o momento do início do dia 10 de abril. E eles só receberam a vacina no dia... A partir do dia 13, que daí sim, tinha um veículo aqui. Esse veículo acabou levando a vacina. O importante é que para lá, para a região que fica ali, do Araguaia, que compreende os municípios de Porto Alegre, Confresa, Vila Rica, São Félix do Araguaia, aqueles municípios ali, eles recebem 100% já na primeira entrega. Isso é uma prática que nós temos feito exatamente por entender que aquela região é uma região mais complexa de logística, então nós já priorizamos eles fazendo 100% do total de pessoas que têm que vacinar. Então eles recebem 100% das doses para a vacina durante já o seu período da campanha. Chico, Alessandra, ainda a respeito da questão de logística, a gente sabe que essa vacina tem que ser conservada com gelo, refrigerada, etc. Isso também é respeitado, obviamente, desde a entrega do laboratório? Sim. Há todo um trabalho que é feito para a conservação dessa vacina na temperatura ambiente dela, a qual ela é necessária. Então, todo o transporte dela até a nossa central de rede de frio, quando ela chega a Mato Grosso, vai para a central de rede de frio, lá antes dessas vacinas adentrar para o setor nosso de câmara fria, de distribuição, é verificado todas as vacinas, se elas chegaram na temperatura ideal. É feito um bom acompanhamento de um ponto de qualidade. Controle de qualidade. No momento em que ela é armazenada novamente para ser distribuída, esse armazenamento também, essas caixas, elas são caixas que possuem termômetros, elas são verificadas no momento da entrega, pelo profissional que entrega, pelo profissional que está recebendo. Se em algum momento nós temos alguma caixa, alguma dose que seja identificada, que ela chegou numa temperatura diferente, essa vacina ela é isolada, feito um trabalho todo de avaliação, se naquela dose não houve comprometimento, e aí aquele montante é liberado novamente para uso na população. E se identificar que ela não tem condições mais de uso, ela retorna novamente às nossas centrais e nós fazemos aí o descarte. Isso também, só completando, também na questão da logística é um complicador, né? Sim, exatamente. Porque nós temos uma temperatura aqui no estado que é bem alta. Exatamente, então nós, o carro, o transporte dessas vacinas não são feitos em carros normais, né? Quando ele é feito, há todo um trabalho no recipiente onde ela é acondicionada, mas mesmo assim, tomando uma série de precauções, como ela ser transportada dentro do ambiente refrigerado do carro, nunca, por exemplo, caminhonetes, porque os nossos municípios têm muitas caminhonetes. Então, muitas vezes eles chegam, olha, acabou minha vacina, necessariamente não precisa ser influenza, mas uma outra vacina, acabou minha vacina, eu preciso levar. Ok, como é que você vai levar? Ah, eu vou levar na carroceria. Você não vai levar essa vacina. Sinto muito, aguarde a nossa próxima remessa. A menos que você nos dê garantia de que ele vá dentro do carro, dentro do veículo, na parte refrigerada, você pode levar. E aí é feito todo um trabalho, mas isso não é uma praxe nossa. As vacinas, elas são entregues pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Programa Estadual de Imunização, porque eles já são treinados e capacitados para isso. Então, há toda uma cadeia aí que é capacitada para avaliar esse imuno biológico, cuidar do armazenamento, da distribuição, da verificação desse imuno biológico, porque se ele não, se nada disso for garantido, esse imuno biológico perde a utilidade dele, que é imunizar e evitar doenças. Alessandra, esse ano parece que nós tivemos uma antecipação com relação ao projeto de imunização da vacina contra a gripe, porque devido a aumentos de casos nos estados brasileiros, principalmente com essa de Manaus ali, né? Sim. E para nós aqui em Mato Grosso, falando no estado nosso, o ano passado, a campanha de 2008, 2018, atingiu 94,32%. Qual a expectativa em termos dessa imunização nesse ano de 2019 e o porquê dessa antecipação com relação ao aumento de casos em nível nacional, principalmente aí para cima, aí para o lado de Manaus? Exatamente isso. Manaus, ela começou com os primeiros casos e a influenza, ela é uma doença de rápida transmissibilidade. Então, assim, se eu tenho casos, eu preciso cuidar, porque a transmissão disso, ela acontece de forma muito rápida. Manaus começou a aparecer muitos casos e esses casos indo a óbito e o Ministério da Saúde resolveu adiantar em Manaus, Manaus começou no 5 de abril e antecipou também aos demais estados, porque o início da campanha estava previsto para o dia 15, nós iniciamos no dia 10. Então, já foi uma antecipação exatamente prevendo essa... na possibilidade de prevenir a doença que acabou iniciando mais cedo. A influenza, ela é uma doença sazonal, ela é uma doença que acontece neste período. Ela é uma doença do frio, desse período que agora é outono, inverno. Final de chuva, vem o úmido ainda, depois vem o frio logo na sequência. Na sequência, então, ela inicia nesse período. Ela é bem característica desse momento. Então, o Ministério, ele fica nessa flexibilidade. Iniciar mais cedo, ele prevê uma data, mas sendo possível começar mais cedo, ele começa sim, dependendo da... Exatamente para evitar aí a transmissão e casos de óbito, porque infelizmente o H1N1, ele tem uma letalidade alta. Parece que foram confirmados há três óbitos, né? Um da influenza, né? Em Mato Grosso, nós estamos hoje com 36 casos suspeitos. Desses 36 casos, dois já foram confirmados. De óbitos? Não. Um evoluiu para a cura e a outra foi a óbito. Porém, esse óbito, ele está em investigação, porque a pessoa tinha outros fatores. Ela já tinha iniciado o tratamento pra H1N1 e ela apresentou uma outra doença, que também é uma doença que pode levar a óbito, que é dengue. Então, ela tem aí... Sobre esse assunto nós vamos falar no segundo bloco, tá? Porque tem tudo a ver alguma coisa com a outra aí, chikungunya, dengue, zika, enfim. Vamos aproveitar a Alessandra aqui e falar isso aí no segundo bloco, né, Francisco? Com certeza, Alessandra. Eu queria saber o seguinte, nesses casos que foram registrados, etc., existe algum tipo de concentração geográfica ou não? E se existir, é feito algum tipo de, digamos, um cerco ali, uma prevenção? Como é que funciona esse protocolo de atendimento aí, digamos? Sim. No momento, em Mato Grosso, nós ainda não observamos essa centralização. Nós temos dois casos em água boa, mas possivelmente essas duas pessoas, uma foi contato da outra, então daí o vínculo delas, mas ele tem sim uma possibilidade de estar concentrado em alguns lugares. Só que hoje, isso é difícil, porque nós vivemos num mundo globalizado. Então, as pessoas saem e entram do país, dos seus municípios, dos seus estados a todo momento. E essa circulação acaba trazendo esses vírus que podem daí ser disseminados no nosso território. Em relação a H1N1, a essa suspeita, é sim, além da vacina, que é a melhor prevenção, no caso, para a influenza, se a pessoa adentrar no hospital e o médico suspeitar de que ela tem uma possibilidade de estar com a influenza, imediatamente, esse hospital aciona a vigilância epidemiológica do município. A vigilância epidemiológica colhe o material para que seja feito o exame, encaminha ao laboratório de referência, que é o LACEN, aqui na capital, e imediatamente inicia-se o uso do Osaltemavir, que é o medicamento indicado para o tratamento da doença. Mesmo só suspeita já... Já inicia, já inicia. A vigilância também, a partir desse momento, vai avaliar os contatos dessa pessoa e no menor início de algum sintoma, essas pessoas também já iniciam com a medicação exatamente para evitar que ela se... Uma proliferação ali também. Uma proliferação. Então, é importante, e é isso que a gente chama a atenção sempre dos setores de atendimento, que eles estejam atentos. Este momento é o momento de acontecer, dessa possibilidade de acontecer casos de influenza. Então, os serviços, eles precisam estar sensíveis a isso, exatamente para que a vigilância possa imediatamente iniciar suas atividades e aí fazer os bloqueios e impedindo que o vírus seja dissipado. Alessandra, quem é que pode vacinar? Aqui fala em grupo prioritário. E aí, na meta de imunizar aqui em Mato Grosso, cerca de 900 mil pessoas. Que grupo prioritário é esse? Quem é que pode vacinar? De repente, tem alguém que fala, olha, eu não tenho 60 anos ainda e queria vacinar. Essa pessoa pode ou não vacinar? Como é que deve vacinar? Ou tem essa vacina gratuita? Como é que funciona? Então, isso é uma grande angústia da população, né? Porque a maioria entende por que eu não posso vacinar. Mas, assim, nós precisamos entender algumas coisas. O Ministério da Saúde, ele, quando ele faz a seleção de uma vacina, ele avalia. E aí, o gestor, ele tem que avaliar todas as possibilidades, economia, produção, a quem cabe, a quem não cabe. E essa população, que é o público-alvo dessa... Esse prioritário? Esse prioritário, que a gente chama também de público-alvo da campanha, é um público selecionado exatamente porque esse público é o público mais vulnerável ao vírus. Crianças? Que são as crianças. Os idosos, é claro. Os idosos. Crianças até quantos anos? Este ano, o Ministério ampliou. Nos anos anteriores, era menor de cinco anos. Este ano, nós estamos com menores de seis anos. Aumentou um ano, então, do ano passado para cá. Então, nós tivemos uma ampliação. Os idosos, acima de 60 anos. Gestantes e puérperas até 45 dias. Professores, rede pública e rede privada. Profissionais de saúde. E aí, os agentes penitenciários, população privada de liberdade, a população indígena e os adolescentes do sócio-educativo. Então, esses são as pessoas que devem buscar os serviços. Uma outra população que também faz parte desse público são os doentes crônicos. Porém, esse público precisa apresentar um pedido médico indicando que ele pode e deve tomar aquela vacina. Fazendo a apresentação junto à unidade básica, a vacina é realizada. Só esclarecer, eu sei que o tempo está acabando aí, Osmar, é bem rapidinho. Você falou menores de seis anos. Isso significa que a criança que já completou seis anos pode ou não pode? Não, a criança que já completou, não. Você responde após o nosso intervalo, Francisco. O nosso intervalo retoma esse assunto outra vez. Assunto super importante. Campanha nacional da gripe deste ano. E além da campanha da gripe, para nós aqui em Mato Grosso, a Alessandra vai falar também da semana de vacinação das Américas, em abril agora. Cuiabá vai se tornar a capital nacional sobre essa semana de vacinação das Américas com lançamento inédito em nossa capital. E, é claro, aproveitando também, eu ressaltei, nós vamos tocar esse assunto no final do segundo bloco. Então, esse assunto sobre a gripe, aí vamos invocar também junto aí a dengue, a chikungunya, que tem tudo a ver com relação a SBT sobre a vacinação. Tudo isso após o nosso intervalo. É já. Tchau. 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 Tchau.